Não adianta a gente achar que as coisas vão sempre a favor da maré Porque o grande amor da nossa vida pode vir meio assim, na contramão Me fala qual é o seu perfume que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro e eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado, muito menos te assustar Mas é neste teu sorriso que o meu beijo quer morar Ir nas curvas do teu corpo, invadir a contramão Dar de frente com seu peito, SOS coração Conheci o amor, só de te olhar Tava quase congelando, você veio pra esquentar Conheci o amor, e ele me fez ver Que eu voei tempo demais, deixa eu pousar em você DJ William, a mídia do momento É o Felipe Falando de amor, dane para no beat Me fala qual é o seu perfume que ainda hoje eu vou comprar Tô sentindo minha vida tão sem cheiro e eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado, muito menos te assustar Mas é neste teu sorriso que o meu beijo quer morar E nas curvas do teu corpo, invadir a contramão Dar de frente com seu peito, SOS coração Conheci o amor, conheci o amor, só de te olhar Tava quase congelando, você veio pra esquentar Conheci o amor, e ele me fez ver Que eu voei tempo demais, deixa eu pousar em você Transcrição e Legendas por Quintena Coelho